Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso pão pizza. Vem comigo! Olha só, vocês vão precisar de pão de sal. Gente, se você está com vontade de comer uma pizza aí na sua casa e está sem condições de comprar, eu aposto que você tem aí na sua casa os ingredientes que eu vou te ensinar aqui. Primeiramente, você vai abrir os pães e vai colocar a manteiga nas duas bandas do pão, tá gente? Depois você vai adicionar o molho pizza. Sim gente, o molho sabor pizza você encontra facilmente no supermercado e você vai colocar nas duas bandas do pão. Depois você adiciona o recheio da sua preferência. Eu sou apaixonada por calabresa e essa aí, essa calabresa eu triturei no processador junto com queijo mussarela. Você pode também estar colocando em rodelas caso você não goste assim dele triturado. E vai fazer o mesmo efeito, vai ficar delicioso. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Já queria pedir desculpa aí pela edição, pela gravação. Meu computador, ele falhou, ele pifou, gente. Eu não sei quando eu vou consertar. Tô editando pelo celular e tô aceitando doações também aí, tá? Caso alguém queira me ajudar, porque eu não recebo mais pelo YouTube como antes. E agora, gente, eu estou adicionando tomate e rodelas de cebola. Se você tiver na sua casa orégano, você pode acrescentar, que vai dar aquele toque especial de sabor de pizza. E depois que você fizer isso, gente, vocês podem estar levando pra assar ao forno. E olha só como vai ficar. Ai, gente, que delícia! Esse é o pão pizza mais gostoso do universo. Eu tenho certeza que vai matar aí a sua vontade de comer uma pizza. Você vai saborear. E eu tenho certeza que você vai amar. Se você fizer, conta aqui nos comentários o que foi que você achou desse pão pizza. Que dá pra tomar no café da manhã. Dá pra lanchar esse pão. Dá pra você comer à noite. Ele é extremamente delicioso. Olha eu aí comendo, gente. Bom, eu amo colocar maionese, ketchup, tudo que eu tenho direito. Como esse pão. Ai, gente, até o fim. Se tiver cinco desse, eu como. Acompanhado de uma Coca-Cola. É tudo de bom. Eu amei, gente. Espero que vocês gostem também. Beijo enorme no coração. E até o próximo vídeo.